Dança se souber Dança se souber Dança se souber Dança se souber Não vai ser teu dia, assim não vou perder o pago Não vou falar pra essa navinha que eu quero com ela Mas eu não posso ter que ter o pago Mas dessas gostosas eu gosto E toda mulher gostosa acabei criando na minha sala um cão de negócio O carro virou o meu sócio, com ele eu matei o consoso De novinha, preta, loura, moreninha De novinha, preta É que esse é o 7, o 2W, outra vez eu tô presente Só que dessa vez mais cara, foi 40 anos da rede Ela é um querido Fumado e pretinho, atraído Mas eu sempre bem estraggiado Mas já é um querido Agora a vida que nós leva Só que pra um capa, vamos pesquisar Vamos ver o pago Vai ser assim, eu tenho a dela, tá sentada Pensa num novinho tão bonito de se ver Fiquei gostoso, ele não vai fazer vontade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convite que o melhor caminhão é pra minha base Vai RD, manda pra ela Tem gente que cavar mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual o Pessoal parece Pessoal parece Igual o toque Onde que trabalha mulher Antes que você se amar Deixa o toque pra você Igual o toque Onde que trabalha mulher Esse é o menor jota Mas é tipo cena de filme Vejo vestendo uma cabine O bravo Ele é o inimigo Mas tem aquele perfume Que você gosta Mas é tipo cena de filme Vejo vestendo uma cabine Vem, 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 vem 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 Vai PTK, manda pra elas Vem cá, pra me dar Prata sem se emocionar Vou vir, manta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo Vou botando na Só ela me vê Que ela já vem de perna aberta Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por ir no doito Vem, vem Vem, vem Machuquei, machuquei Jornal da praia Juntos nós somos Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, ele é o que me動 Tem muita grana me esperando, eu não faço Pega pau, pique de machucar Com o sofá da sala, te deixa maluca Te deixa sem nada, te deixa sem fala Não tenho certeza que sim, fica sem raça Quando tem zampado LK, da Escócia Ei, John Mello, acha que eu não te conheço? Mas cara, eu sou seu fã Doni, ele é o que disse Já manda ver se achou muito lindo Não faz isso comigo Eu tenho mentira dos meus adeces Você dispersa a coisa da minha Dis Você me mira e depois você atirre E não me pergunta se isso fala Não me imagino que a sua cabeça Não me tem que ir pra você nem calma Eu souarense Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Me torna, me torna, me torna Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Me torna, me torna, me torna Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Vou me segurar, senti não me enc... Ah, não é só por você A luz do ar E as estrelas voltam a mais cedo Tem que descer Vou me segurar, senti não me enc... Nossa, ela é o seu Porque ela é louca e sempre perde mais Bebe meus drinks demais Vem falar de amor depois a culpa é me Do copo... Ah, 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 ah Esse papo de nome não dá, não dá, não dá, não dá Ah, 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 ah A força pra quem precipita Não tem que descançar A vida malada do Insta 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 Junto com as amigas A vida de sina Pessagem no ar Fala só Satanás Eu sempre pego guia DJ Daniel Buquerque DJ Daniel Buquerque A vida malada do Insta E a noite a laçar Quero que quer A vida interessa E com a endereça O Gustavinho Rapadinha de mar Cheio não presta A cabeça divisa para dar a xeré Boa 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 A vida interessa